Olá, tudo bem? Aqui é o Julio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 Trago aqui no nosso canal de Youtube mais uma série de videoaulas desta vez uma série de videoaulas sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java O autor dessas aulas é o colega Manuel Jailton autor com o qual eu tenho uma parceria há mais de uma década para a venda e divulgação dos cursos do colega Jailton Ele tem uma excelente didática, foca exclusivamente em programação e é muito fácil aprender com o colega Jailton Esta série de videoaulas, como já falei anteriormente é uma série para quem é completamente iniciante em Java e são aulas de demonstração da nossa formação completa em Java A nossa formação completa em Java é uma formação para quem está iniciando em programação para quem nunca programou com o Java e vai do básico até o avançado Todos os detalhes neste endereço aqui Ela é uma formação com 460 aulas, tem mais de 60 horas de conteúdo com muitos exemplos práticos onde você vai aprender do zero desde como instalar o Java até a criação de um controle de estoque profissional em Java No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais Se você já quiser saber alguns detalhes sobre a nossa formação e aproveitar para fazer a inscrição com um excelente desconto Acesse esse endereço aqui Vamos então a nossa aula de demonstração Espero que ela seja útil Um excelente estudo a todos Vamos aqui a solução de mais uma questão Mais um raciocínio Então você que está querendo aprender a pensar como programador Esse é o momento de você tentar raciocinar Então aqui, escreveu um programa que imprima a soma dos números múltiplos de 5 compreendidos entre 100 e 200 Então como é que você faz para você encontrar isso aí? Primeiramente, queremos usar uma variável aqui chamada soma Sempre que você tiver somatório, pessoal Você cria uma variável soma Alguma coisa que você pode dar esse nome E você inicializa ele por zero Então como você quer para ele imprimir a soma dos múltiplos de 5 compreendidos Então quando eu tenho aqui, compreendidos entre 100 e 200 Eu tenho um intervalo, não tem? Então nesse caso eu faço um looping dentro desse intervalo Naturalmente aqui eu tenho uma variável Vamos supor que aqui seja uma variável i Dentro desse loop eu faço uma validação, uma verificação Qual é a verificação? Eu tenho que saber se esse número é múltiplo de 5 Como é que eu sei que o número é múltiplo de 5 na programação? É só quando você divide um número Pelo determinado valor, que você quer saber se ele é múltiplo Se o resto for zero, significa que ele é múltiplo daquele número E como é que eu descubro o resto de uma divisão? Através do mod Então no caso, aqui eu posso fazer dessa forma E esse i é quem? Seria o i aqui da interação do loop Então eu tenho uma variável i qualquer aqui Que eu chamei de i Dentro do loop E eu verifico se o mod dele, no caso Se o resto da divisão for igual a zero Significa que esse número é divisível por 5 Então se ele é, o que é que eu faço? Eu não quero somar o múltiplo Então nesse caso, eu pego a soma Vai receber soma mais o valor Então ou você faz assim ou você faz dessa forma Soma é esse valor Vai receber soma mais o valor que entrou aqui dentro da condição Então ele vai continuar com o loop E sempre que isso aqui for verdadeiro Ele entra aqui e executa esse comando Simples assim Então agora é só você implementar Muito bem pessoal Prosseguindo então Vamos aqui a mais um exercício Cadê o exercício? O exercício está aqui Bem, diz assim ó Escrever um programa Que imprima a soma dos números múltiplos de 5 Compreendidos entre 10 Ou entre 100 e 200 Então o raciocínio para esse exercício já foi feito aqui Então agora vamos só implementar aqui o nosso código Então vamos lá File new Aqui vamos colocar o ex11 Múltiplos 5 Vamos colocar assim Múltiplos 5 Beleza? Ó, esse exercício é bem simples né Primeiro Nós vamos Eu quero os múltiplos entre mil Tá E entre dois mil Então nesse caso E eu quero somar esses valores Eu vou criar uma variável inteira Somada de soma E esse soma vai receber zero Aí ó O que eu posso fazer aqui ó Eu posso criar um for Eu vou criar um for Int Eu chamo um i E começo esse i de 100 Tá? Inicializando aqui ele com 100 Então Enquanto esse i for Cadê o i? i menor ou igual a 200 Eu incremento o i Então aí ele vai começar a contar De 100 E ele vai até 200 Nesse intervalo O que que eu faço? Eu faço a verificação ó Se O i Aí eu faço A divisão inteira No caso O resto né O resto de i Por 5 Se isso aqui for igual a zero Isso aqui significa o que pessoal? Que esse valor Ele é múltiplo De 5 Como é que eu sei que o número é múltiplo de 5? Quando ele é divisível por 5 Ou seja Quando o resto da divisão desse número por 5 For zero Então aqui ó Se o resto da divisão De i por 5 for zero Logo ele é múltiplo de 5 Não é isso? Aí eu incremento o soma Soma vai receber Soma Mais soma Mais i Pronto Já tenho O resultado Pessoal É só isso Agora Vamos imprimir Soma Igual a Mais Soma Executando Pronto Já somou Ele não precisou interagir Porque eu já Determinei o intervalo Agora Eu poderia também fazer isso aqui Para não ficar muito simples Eu poderia fazer esse mesmo exercício Utilizando o while Por exemplo Ao invés de utilizar o for Vamos utilizar Aqui o while Só que no caso do while Eu vou ter que inicializar Criar a variável Inti Aqui E vou inicializar com 100 também Certo? Então eu posso Por exemplo Utilizar aqui ó While I Menor Igual a 200 Aqui ó Enquanto Enquanto O if Menor Ou Igual a 200 Aí ele entra aqui no laço Certo? Aí eu faço também Eu faço a mesma verificação Isso aqui não muda não O que muda É só a estrutura de repetição Aqui ó Eu utilizei Aqui eu utilizei Opa Ficou faltando o if aqui né Eu utilizei aqui o O for Observe O for E aqui eu estou utilizando O while Certo? Por que isso aqui está dando erro? Ah tá Porque eu utilizei um outro inti aqui Ó Ó Executando Vai funcionar ou não vai? Ah Beleza pessoal Ó Isso aqui ó Deu o que a gente chama de loop infinito Certo? Então Aqui Porque Em momento algum É Eu incrementei o i Então ele entrou no loop infinito Então aqui eu vou colocar aqui ó I mais mais Agora sim ó Então aqui ó Se isso aqui for acontecer Estou somando o i Executando agora Ó 3 mil Só pra ficar mesmo Beleza Vamos fazer assim ó Que eu vou chamar isso aqui de j Tá pessoal? Só pra diferenciar Eu acho que não ia ter nenhuma diferença E aqui o i né Aqui ó Vamos dar um ctrl d aqui Ctrl z pra baixo Aqui rapidinho Ctrl Isso aqui Ó Isso aqui usando For Isso aqui Fazer assim ó Fazer assim ó Pra ficar só no loop só Usando for Isso aqui ó Fazer logo Pra não ficar um exercício muito simples Tá pessoal? Usando for Não foi projetado fazer assim? Usando O while E aqui eu chamo Ó O soma E aqui eu vou criar mais um Chamado de Soma 2 Tá pessoal? Soma 2 Vírgula Aí aqui a gente chama de soma 2 Certo? E aí eu vou fazer mais um Usando O Ó Então vamos lá Aqui eu coloquei soma 2 Por enquanto deixa assim tá? Soma e soma 2 ó Executando Peraí Barra n Você viu o que acontece Quando eu não coloco o barra n né? Pronto Agora vai Ó Ó Usando O for Que foi que deu aqui? Usando for Ah tá pessoal Desculpa aqui ó O cara do j aqui ó J Ficou confuso né pessoal? Ó Usando for 3150 Usando o while Agora nós vamos fazer o mesmo exercício Utilizando o do While Então ó O do Enquanto Aí eu vou pegar essa mesma estrutura aqui Coloco aqui ó Certo? Ele entra E ele verifica Aí aqui no caso Eu vou colocar uma outra variável né? Eu vou criar uma variável k Pra diferenciar tá? Colocar uma variável k Vou chamar ela de 100 também Certo? E aqui no caso Eu coloco k Mais mais E a condição aqui ó É que k While k Menor Igual A 200 Com isso Com isso eu explico pra você As três estruturas De repetições Num exercício só Então muito bem ó Aqui eu tenho que colocar um ponto e vírgula também Vamos lá então E aqui eu coloco soma 3 ó Soma 3 Aqui tem soma 3? Não Aqui vai ter agora Soma 3 Igual a zero E aqui Soma 3 Você vai ver que o resultado é o mesmo ó Então Com o for Veja Para j J Começa com Com 100 Até Até 200 Faz aqui esse procedimento Aqui no caso vai dar errado né pessoal Que aqui é k Aqui também é k Agora sim Esse aqui ó Enquanto o i for menor do que 200 Ele faz E eu preciso incrementar Se eu não incrementar Esse i aqui vai dar erro Porque vai dar um loop infinito Soma recebe Soma mais i E aqui ó Faça Verifica Ó K é quanto pessoal? K é 100 ó Ele já faz aqui logo Já entra e já executa Ó Faça K Dividido por 5 Igual a zero Soma vai receber Isso aqui mais k K mais mais Fazer a mesma coisa Mesma estrutura Mesma coisa Olha aí ó Os três Utilizando a mesma estrutura E os três dando certo Todos os três Pegando um resultado diferente E todos Encontraram O mesmo resultado O objetivo desse exercício É só você Porque você vai precisar Muito de estrutura de repetição Então tem situações pessoal Em que você só sai dela Se você utilizar o do while Porque o do while Você faz Sempre executa Ele sempre faz o primeiro comando Tem situações Quando você já sabe O começo e o final Você pode utilizar o for E tem situações Em que você não sabe o final Ou seja O final do laço Depende de uma condição Depende de uma outra coisa Então você pode utilizar o while Então dependendo da situação Você usa Agora o mais utilizado mesmo É o for O for é o mais utilizado Mas qualquer um Você pode fazer a mesma coisa Então até a próxima aula Que bom Que bom Que você acompanhou A nossa videoaula De demonstração Até o final Lembrando que Esta série de videoaulas São sobre Programação Java SE Para quem é Completamente iniciante em Java Para quem nunca Programou em Java Estas aulas de demonstração Como eu já citei Lá na abertura Do vídeo Da aula Elas fazem parte Do nosso curso De Java SE Para iniciantes Ele é um curso 100% online Com certificado Com acesso vitalício E com suporte A dúvida Para os exemplos Do curso Diretamente com o autor O colega Manuel Jailto Ele é o curso De Java Mais completo E prático Do mercado Para quem está Iniciando Em programação Java E você pode perguntar Júlio Mas ainda existe Mercado para Java Muito mercado A maioria das App's móveis Para Android Para iOS Que são os dois Sistemas operacionais Dominantes O iOS É o sistema Dos iPhone São feitas Usando a linguagem Java Então sim Ainda existe E ainda por um bom tempo Vai existir um grande mercado Para quem domina Java Você pode pesquisar Nos sites E classificados De emprego Na área de TI Você vai ver Que sempre tem Vagas E boas vagas Com boa remuneração Para quem domina A programação Java A nossa formação Tem 460 videoaulas São mais de 60 horas De conteúdo E ela já está Toda gravada Está toda lá Dentro do ambiente Do curso Pronto para você Acessar Assim que você Fizer a inscrição No curso Para poder fazer a inscrição Com um preço Muito especial Muito diferenciado Que é exclusivo De quem assiste Os nossos vídeos Aqui pelo Youtube Acesse esse endereço Aqui Vai ter lá Um preço bem especial Além da possibilidade De você poder Pastelar em todos Os cartões Em até 6 vezes Sem juros Ou até 12 vezes Com juros Aproveito que é uma oportunidade Única Um curso bem completo E Se vocês quiserem Me ajudar aqui no canal Não se esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Ao ativar o sininho Dos avisos Vocês vão ser avisados Através do e-mail De vocês Sempre que um novo vídeo For publicado aqui no canal Se tiver uma dúvida Comentário Crítica Sugestão Relato de erro Utilizem por gentileza O campo comentário Que fica abaixo Do vídeo Eu recebo muitos comentários São centenas de comentários Então pode demorar um pouco Para eu responder Mas aos poucos Eu vou respondendo todos Eu não deixo nenhum Sem resposta Sem um retorno E me ajudem a divulgar Esse conteúdo gratuito Essa série de vídeo-aulas Sobre programação Java Para iniciantes Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o endereço do vídeo Através das redes sociais De vocês Facebook Twitter Youtube E-mail Instagram E assim por diante Tá legal? Mais uma vez Agradeço imensamente Por terem assistido o vídeo Até o final Espero que ele tenha sido Muito útil para vocês E até o nosso próximo vídeo Sobre Java Programação Java Para iniciantes